139 famílias moradoras de um conjunto habitacional em contagem pedem socorro. Elas foram retiradas de áreas de risco em dezembro. A promessa era de que a prefeitura pagasse as prestações do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas começaram a receber vários boletos de cobrança. Os boletos estão se acumulando e as cobranças não param de chegar. Para os moradores desse conjunto habitacional em contagem na região metropolitana, o sonho da casa própria virou pesadelo. Eu morava em uma área de risco e essa área de risco é uma casa que foi alagada. Ela foi completamente, perdi tudo. Aí a prefeitura foi lá, viu a situação, me tirou, pagou bolsa de aluguel para mim e através disso eu fiquei quatro anos esperando para ganhar um apartamento. Receber através da prefeitura. A prefeitura queria arcar com essa dívida. De repente chega a carta para a gente de cobrança. Foi muito triste isso. A maior parte dos condôminos foi retirada de áreas de risco ou teve o imóvel desapropriado. São 139 pessoas que se mudaram para cá há quatro meses. Eles garantem que o acordo era de que a prefeitura iria pagar as parcelas dos apartamentos em dez anos. Mas nos últimos dias começaram as cobranças. A gente vai pegar o telefone, vai ver, é a caixa ligando, cartas chegando a todo tempo, mensagens, e-mails eu recebi, ligações eu atendi, fui esclarecer, a dívida está no meu nome, como se eu tivesse financiado o meu apartamento. Não, gente, eu não financei meu apartamento. Eu vim de indenização. Hoje o que a gente quer é um documento simples, um documento que a prefeitura nos passe dando garantia que isso não volte a acontecer. O nome de alguns moradores foi negativado, porque de acordo com a Caixa Econômica Federal, seria responsabilidade deles o pagamento das parcelas dos imóveis. Aqui a comprovação de que os nomes estão sendo negativados. Então, como que a gente dorme tranquilo sabendo disso aqui, dessa situação? Se a parceria foi feita, por que não está cobrando da prefeitura? Por que está nos atormentando a todo dia? Os vizinhos ficaram indignados e decidiram se organizar para pedir socorro. Muito obrigado às 7 mil pessoas que compartilharam o nosso vídeo de ontem que foi postado. Obrigado a vocês. Nossa, foi incrível. Está todo mundo unido por essa causa, para nos ajudar. Porque é muito triste você chegar na sua casa e imaginar que a qualquer momento o oficial de justiça vai entrar na sua casa e falar, pega suas coisas e sai para fora. A prefeitura de contagem admitiu o erro e esclareceu que a cobrança das parcelas é indevida. De acordo com a administração municipal, o pagamento deve ser regularizado na próxima semana. A Secretaria de Habitação informou que aguarda o posicionamento da Caixa Econômica Federal para quitar o valor. Quando você reassentar definitivamente dos apartamentos Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, financiado pelo Governo Federal, você paga uma conta prestação de R$ 80 a R$ 240, dependendo da sua renda. O que acontece é que o prefeito elaborou um convênio junto à Caixa, onde iria e vai subsidiar essa parte do pagamento que é feito para a Caixa Econômica Federal, pelos moradores. Nós estamos aguardando a Caixa nos encaminhar a forma que deve ser feito esse pagamento agora, ele é anual, para que a gente consiga fazer o pagamento. Em conversa na Caixa Econômica Federal com a superintendência, ficaram de nos encaminhar até na segunda ou terça-feira que vem, esse documento, para que a gente consiga efetivar o pagamento na próxima semana. O subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação afirma que já pediu a suspensão das ligações e mensagens aos moradores do condomínio e que as cobranças não vão se repetir. Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal por meio da superintendência. A superintendência nos informou que não estava ciente dessas cobranças e que já iria dar ordem para que não acontecessem as cobranças porque estava acontecendo a negociação entre o município e a Caixa Econômica. Então não tinha por que haver as cobranças. Porém, com o decorrer dos dias, não se conseguiu efetivar, de fato, o bloqueio ou o cancelamento dessas cobranças e continuaram algumas ligações. Por mais que existe esse equívoco por parte da Caixa de fazer as ligações pelo convênio que já tinha sido assinado, a gente precisa de fazer o pagamento para que não ocorra mais as ligações.